Tire suas mãos de mim, não pertenço a você Não é me dominando assim, se você vai me envolver Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Eu... Perfeitos entre monstros, nossa própria criação Perdeu-me desinterar, talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Esse nosso egoísmo, nos trua nosso coração Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Cê sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Meus erros a mais Eu e você Eu e você